Esse bagulho da política que teve esses tempos aí, vocês sentiram muito isso aí? Vocês chegaram a se manifestar? Ah, eu me manifesto, cara. Eu fui em passeata na Paulista, no Instagram, nas redes sociais, eu me posiciono, falo mesmo. Porque assim, cara, acho que política você não é obrigado a gostar, tem muita gente que faz cara feia. Ah, política é tudo ladrão, tudo igual, ninguém vai preso. Só que você tem que entender um pouquinho o mecanismo para você poder opinar sobre alguma coisa e para você entender, mano, tudo é voto. Quem cria a lei são os deputados, você tem que entender tudo isso aí para você começar a votar certo, porque aí não adianta você reclamar que tal coisa lá na frente vai estar caro, que você está vivendo uma merda, porque você não, pelo menos não avaliou, não foi pesquisar um pouquinho quem é. Sim. Você entendeu? Então a política, querendo ou não, o lado chato dela existe, mas você tem que fazer valer o seu voto e entender um pouco o contexto, entendeu? Por que o Bolsonaro ganhou? Porque uma grande fatia da população... Ah, o bagulho do Bolsonaro foi o voto de protesto. Vamos votar porque não tem ninguém, porque é o... E aí teve o lance também da imagem, o Brasil também querendo ou não é um país muito preconceituoso, tá ligado? O fato do Lula ser nordestino, muita gente não gosta. Aí apareceu um cara falando um monte de merda, falando que, né, mano, o Bolsonaro era as merdas dele lá, e o Pânico também ajudou ele a ficar famosinho. E aí, para o brasileiro era um cara novo. Ah, muita gente pensa igual a Bolsonaro, né? Exatamente. Racista, misógino, xenofóbico, tipo, escroto. Então, essa classe média branca que votou nele, é que pensa igual a ele. E a gente que é do rap, não tem nem cabimento você sonhar em ser de direita. E rolaram umas decepções, né? Muitas. Rolaram umas decepções pesadas. Pesadas. Mas você não... Você foda. Mas eu... A gente cresceu com vocês, né? De quem estava junto com vocês. Não, tinha muita gente da quebrada. Não, tem vários manos da quebrada, preto, mano do rap, bolsonarista. Sim. Exato. A polarização, a polarização, ela teve suas vantagens, sabe? Sim. Porque mostrou quem é quem. Certo. Quem era mascarado, a sua máscara caiu. Quem era enrostido, se assumiu. Exatamente. Então, ficou mais claro quem é quem. Isso, a polarização é uma merda, é uma merda gigante, assim, que só fode, mas só que, mano, foi o que aconteceu pra mostrar a cara de cada um. Mano, quantas famílias não deixaram de trocar ideia por causa de Bolsonaro, o irmão é Lula, o outro irmão é Bolsonaro. Mano, tem família que não se fala que o Natal acabou, não tem mais Natal. Eu ia buscar meus filhos na Zona Sul, um era Lula e o Bolsonaro. Mano, as ideias do bagulho, cada um, não, cada um é de uma mãe, mas vinha com essas ideias, mano. Os moleque brigando. As ideias. Juro por Deus. Não pode, tio. Entendeu? Era isso daí, eu via, cara, meus filhos, um de seis anos e um de doze. É. Entendeu? Era um bagulho assim, um aprendia na casa de uma mãe, um, outro aprendia na casa da mãe, um, outra coisa, e aí eles vinham brigando. Foda. Tem que mostrar fatos, o meu filho, ele tem 19 anos, ele é de esquerda, ele entendeu, né? A gente, ele sabe que o pai dele é um rapper, então automaticamente, eu não moro com ele, né? Sim, sim, sim. Mas quando eu, quando o Bolsonaro foi eleito, e aí eu falei, aí filhão, você voltou em quem, mano? Ele falou, eu voltei no Haddad, né? Na época, eu já fiquei aliviado, porque a molecada tem, é o futuro do Brasil, mano. Se eles não entenderem agora, então, onde que o rap é foda? Se você pegar os eventos de trap com 10, 30 mil pessoas, mano, 99% é nóis, até o pessoal branco. Sim. Porque os brancos que curtem rap é de esquerda. Certo. Sim. Se não for, tá errado. Se não for, vaza, tio. Sai de chapéu. Mas sabe o que é foda? Depois que o Bolsonaro assumiu, muita gente se sentiu legitimada pra expressar todos os preconceitos. Isso, então, ele deu voz a quem não tinha voz em relação a... Mostrou quem é quem, né? Ficou mais claro de ver quem é os inimigos e quem é nosso lado. Mas também só não pode deixar cair no comodismo, né? De quem ganhou e também fazer o que quiser. Não, lógico, se o Lula fizer coisa errada, ele vai ser cobrado. Às vezes não é embaçador também. Tem que cobrar. É. Só que assim, é... Com uma cama de 100 mil reais também, não é trouxa, né? Então, mas ninguém é perfeito. Mas se você pegar, socialmente falando, se você pegar o que o Lula fez, pelo país desde 2002, tirou o país da fome. Fizemos sempre campanha pra ele. Chegou a ser a quarta economia do mundo em algum momento. Colocou todo mundo na universidade. Criou um monte de condições. Todo mundo tinha carro, todo mundo... Pra você ver, em 93, eu queria fazer faculdade de letras. 93, certo? Certo. Eu sempre gostei de inglês, literatura. Era o equivalente a hoje, tipo, 4 pau e meio de mensalidade. Aí eu fiz só 8 meses de faculdade e tive que trancar, porque eu não tinha condições de pagar. E aí se você pega... As cotas. Hoje, as cotas, as ações afirmativas... É pra ONU? Fies. Fies. As ações afirmativas que você pode pagar. Você vai fazer uma faculdade de medicina pagando 500 conto por mês, um exemplo. Não sei o número exato, mas... Ou seja, proporcionou, possibilitou que pretos, pobres, periféricos tivessem acesso e vão se tornar médicos, advogados, engenheiros. O bagulho do Fies ajudou demais. Você acha que o Bolsonaro ia estar preocupado com isso? Não, pelo contrário. É que eles têm nada. É de brincadeira, mano. É assim, são governos diferentes. É um governo pro pessoal pobre da periferia e um governo pra quem é o patrão do pessoal pobre da periferia. É totalmente diferente. Entendeu? Um governo de mudança e outro governo de deixá-lo do jeito que tá. Entendeu? De recesso, né? Porque são umas coisas... De diminuir os direitos trabalhistas, que era o que os caras quis fazer com a reforma trabalhista. Diminuir os direitos trabalhistas. Diminuir os direitos. Ajudar o patrão. É. Entendeu? Degredir tudo o que a gente conquistou. Com esforço. Outra coisa importante também, que foi nesse governo agora, o Lula assinou uma lei agora do hip-hop. Eu não sei o nome dessa lei. Você viu? Viu. O Rafuage, o pessoal de Porto Alegre, tava aí. Sim. Não sei se é o dia nacional do hip-hop. Desculpa aí, família. Eu não lembro agora. Não, ele foi como um patrimônio. Um patrimônio rural. E teve o da consciência negra, que agora virou feriado de verdade mesmo nacional. Nacional, né? Você entendeu? Então, tudo isso aí, cara... É pauta pra eternidade, assim, é... Tento de valorização e fomento. Certo? Que em outro governo a gente não teria. Aí tem muita gente que fala, olha como vai esticando o assunto. É, mas os músicos não tem que mamar na teta do governo, né? Mas quem é da música tem que fazer isso e ocorre. Pela lei Rouanet, né? Só que não é mamar na teta do governo. É uma lei que existe. Se você é uma lei que existe, você vai usar a lei da melhor forma possível. Claro. Se você tiver um projeto... Para proteger cultura, que é o propósito da lei. Se você tiver um projeto de cinema, olha, tem um roteiro aqui, quero gravar um filme de 15 minutos. Só que vai custar meio milhão. E vai ter trilha sonora de rap, vai ter tudo artista do rap como ator. Se for conveniente, se for... Já existe uma verba destinada para a lei Rouanet. Se for relevante, se for importante... Alguém tem que usar. Se for importante, adora, alguém tem que usar. Só que assim, agora eu vou ter que ser o contraponto, porque eu escutava lá o pessoal lá da Fundão falar. Tipo, você conhece o Fiche? Sim. Que era lá da Fundão? Um moleque lá que trabalhava lá com o Brau, com o pessoal que produzia música. Fotógrafo. Fotógrafo foda, com o Wilson, com os caras do Negredo. Cara foda para produzir as coisas tal, não sei o que. Só que é o seguinte, mano. O negócio da lei Rouanet, ela é pá, mas naquela época era quem tinha o contatinho. Entendeu? Não chegava lá em todo mundo, não. Tinha um monte de moleque. Ele dava aula tipo de cinema. Mas, mano, não conseguia chegar a um real lá. Então, também tem esse bagulho que, às vezes, tem que pegar no pé. É, porque, às vezes, com o artista grandão, que nem eu já trabalhei com muito artista grandão... Então, você sabe como é que funciona a lei, né? Ó, a Rouanet já deu dois milhão para show de artista grandão. Bom, vocês olharem o meu Instagram, vocês vão ver o artista grandão que eu trabalhei que já pegou dois milhão em um show com a lei Rouanet. Então, assim, esse bagulho é desleal. Para nós que moramos na quebrada, não é incentivo para quem está começando? É, ah, vou fazer um show ali e pega dois milhão de lei Rouanet. Então, mas quem paga não é a lei, são as empresas. Então, mas é o contatinho que você tem. É o contatinho. É o que conhece. Então, uma... Entendeu? Imagina dois milhões se você distribuir na favela ali e falar, vou dar 50 mil para cada jovem aqui, para você produzir 20 minutos da sua série aí, que a gente vai ver se você é criativo. Isso é um incentivo. Exato. E não chega, cara. Não chega. Não chega. Infelizmente, não chega. É um bagulho que... Não, chega... Não chega de hoje. Não chega de... Já faz tempo que não chega. Chega para o artista que já é famoso. Entendeu? Você já tentou pegar a Lei Rouanet? Não, mano. Tenta fazer o teste um dia, você vai gravar o DVD de você, vocês têm o direito. Sim. Tenta. Não vai, mano. Então, na verdade, é uma empresa grande que banca esse dinheiro, né? Sim. Tipo, uma Coca-Cola, um exemplo. Uma marca grande vai falar, não, eu vou dar essa grana. É. E aí vai abatendo o imposto de renda dela lá daqui a um tempo. Só quem que você conhece que trabalha na Coca-Cola? Exato. Então, é mais fácil a Coca-Cola bancar um show da Ivete Sangalo do que de um grupo que está começando. Caralho, você acertou na lata. Então, mas é isso. Mas é injusto para caralho. É injusto. Entendeu? Então, é isso que eu acho que deveria ter alguma lei, alguma coisa assim, porque um controle, cara. Um equilíbrio. Para chegar lá. Porque a Ivete precisa? Eu acho que não, meu. Entendeu? O Caetano precisa. Não, os caras do sertanejo também. Mano. Entendeu? Os caras do sertanejo se revelou aí, todo mundo aí. Mas mesmo eu vi o Eduardo Costa, pegou um milhão e pouco aí. É, mas tem equilíbrio, cara. Isso aí é muito desleal, tá ligado? E aí, se você pegar em relação a conteúdo, em relação a até um trabalho mais emocional, mas que vai marcar a vida das pessoas, pode crer que está na favela, mano. Sim. Está lá. Está lá. Tem algum roteiro foda lá que vai acontecer um dia, vai brotar um ator lá, umas atrizes, com muito mais verdade para contar do que os grandes, que já existem. É o que o pessoal gosta. Ué, qual que é os roteiros que fazem sucesso hoje em dia? As histórias da quebrada, mano. É. É o Carandiru, A Cidade de Deus. Sintonia, DNA do crime. É, o primeiro. O Tropa de Elite lá, com os caras. É isso. O pessoal quer ver isso daí. Ah, qual que é a história da Patricinha aí que se formou e foi para a Harvard aí que fez sucesso? Nossa, quem quer ver isso? Meu Deus. Entendeu? É um bagulho muito louco.